Olá, voltamos, queridos. Queridos, para a nossa revisão da aula 24, agora vamos fazer essa revisão rápido aí e já partir para as atividades, certo? Vamos fazer as correções no qual vocês podem acompanhar. Então, vamos lá. Aula 24.2, nós fizemos aí a abordagem da história da dança, parte 1, com o tema dança clássica. Então, queridos, vocês aprenderam que a origem da dança parte desde o período antigo, também o período pré-histórico, onde havia, houve, encontraram muitos desenhos rupestres, na verdade, das paredes. Então, observando esses desenhos, podemos dizer que são movimentos de danças, porque os povos antigos, primitivos ou pré-históricos, eles tinham fé, tinham fé em deuses, então eles praticavam a dança ali com objetivos de rituais religiosos. Então, a dança, em suas diversas manifestações, está ligada à raça humana, à cultura humana, que só se extinguirá quando essa deixar de existir. Então, sempre vai haver interesse dos seres humanos em dançar, porque é muito bom, é gostoso e traz saúde também, ajuda na nossa saúde. Queridos, sobre a dança clássica, abordamos aí um pouco sobre o balé. Vocês já compreenderam que o balé exige técnica, dedicação, movimentos acentuados, movimentos ali, bem simétrico. Enfim, o balé clássico, o foco está na destreza. Destreza quer dizer o quê? Capacidade ali, desenvolver movimentos. Então, destreza do bailarino e na capacidade técnica, que o corpo desenvolve e apresenta na execução dos movimentos. Ou seja, esses movimentos, eles são de altos níveis de dificuldades. Não é tão simples como eu já comentei. Olha aqui as bailarinas, como elas são magras, elas precisam ter ali movimentos complexos, como esse, ficar em pé, na ponta dos pés. Esse movimento aqui, ele dói, ele é dolorido, prejudica ali as juntas do pé. Mas, enfim, é o que a bailarina precisa passar. São os desafios que o bailarino ou a bailarina precisa ter para adquirir altas habilidades nessa dança. Então, vai depender de cada um. Então, vai depender também dos movimentos, do corpo conseguir fazer esses movimentos aí, queridos. Então, uma dança, observamos aí que o balé, desculpa, minha garganta hoje está bem ruim. Então, queridos, precisa ter muita destreza, muita capacidade técnica para esses movimentos aí do balé. Porém, tem muitos estilos de dança que qualquer um de nós podemos fazer, sem muito treinamento, certo? Porém, a dança contemporânea exige compreender, ter bom desenvolvimento nas coreografias também, tá? Vocês vão aprender nas próximas aulas. Então, vamos para os exercícios, vamos lá corrigir as atividades. Muito bem, vamos para as atividades de sala, seguindo aqui com as correções, no momento que vocês tiram dúvidas, certo? E aí vão poder avaliar se realmente aprofundaram, aprenderam os conteúdos. Então, o momento da atividade é muito importante, vocês responder com autonomia, depois que vocês façam a verificação das alternativas, e aí vai entender por que errou em alguma questão. Vamos lá, então? Vamos para a leitura da primeira questão. Momento, então, que vocês tiram dúvidas e também revê os conceitos. Questão 1, no que se refere à dança no contexto histórico, está correto o que se afirma aí? Então, vamos ler as acerções e marcar quais estão corretas. O surgimento das danças em grupo aconteceu através dos rituais religiosos. Então, uma questão que nós já sabemos que tinha a dança no período antigo, período histórico, pré-histórico, tinha objetivos de rituais religiosos. Não é diferente na atualidade. As danças tinham o objetivo das pessoas fazerem agradecimentos ou pediam aos deuses o sol e a chuva. Também vimos isso durante a aula. Os povos antigos praticavam as danças somente para o entretenimento da comunidade? Será que é isso? Era só para diversão? Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram no Egito, há dois mil anos antes de Cristo. Porém, pode ser mais, período mais antigo ainda. Então, questão correta, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então, 3 é a única que não está correta. Parabéns para quem acertou essa questão. Está relacionado ao conteúdo da aula. Questão 2. Sobre o balé clássico, está correto o que se afirma? Então, vamos aí. Tem cinco alternativas. O foco está na destreza e na capacidade técnica que o corpo desenvolve e apresenta na execução de movimentos? De altos níveis de dificuldades? Então, a letra A, sabemos que está correto aquilo que discutimos durante a aula. B, estilo de dança surgido na Índia? Sabemos que não. Surgiu na Itália, renascentista. Então, não foi na Índia. Nas evoluções, busca-se expressão da comédia, uso de temas e acelerado movimentos? Também sabemos que não. Não tem nada a ver com comédia, nem os movimentos são acelerados, são bem lentos, né? Tipo de dança popular? Não. Podemos dizer que não é uma dança popular porque não é qualquer pessoa que faz essa dança. Nós não vamos ver essa dança como o balé, numa festa, numa dança folclórica, numa festa popular, né? É uma dança geralmente praticada em salões, né? Ou teatros, né? Prédios de teatro, como apresentações de óperas, enfim. Sabemos que não é popular. Nenhuma das alternativas? Então, vamos à questão correta. Ah, tenho certeza que vocês acertaram porque foi o que vocês aprenderam durante a aula. Muito bem. Vamos para uma questão do Enem. Estudantes, eu sempre chamo a atenção de vocês no momento de uma questão do Enem. Por quê? Porque são questões mais complexas, né? Muitas vezes eu pesquiso e consigo trazer questões das últimas provas. Às vezes não encontro porque depende, né? O avaliador, as bancas do Enem, muitas vezes não abordam todos os assuntos, né? Às vezes demora voltar aquele assunto. Por exemplo, sobre arte moderna, ou arte, história da arte, arte contemporânea. E mais as linguagens da arte, como dança, teatro, ou música, ou arte visual. Então, demora muito. O conteúdo é muito amplo. Então, nem sempre vai ter questões do assunto que eu estou abordando na aula. Porém, eu trouxe uma questão aí. Nós vamos ver se é uma questão mais atual. Então, vamos lá. Vamos para essa questão do Enem, hora do Enem, que vocês ficam ligados aí. Sabemos que as questões do Enem, elas são mais complexas. Precisa ter ali uma atenção na leitura. É uma questão adaptada. Então, vamos fazer a leitura. A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano, brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas animadas, com letras simples e populares. Então, queridos, esse é um texto que foi tirado da Secretaria de Educação. Então, vamos lá. Continuando aqui, a pergunta da questão. A dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-se como elemento folclórico, a dança revela... Aí temos várias alternativas. A, B. Acontecimento do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. É uma das alternativas. Aspectos afetivos, espirituais e entretenimento de um povo. A pergunta é sobre a dança folclórica. O que ela revela, né? Vocês já tiveram aí uma aula sobre a dança folclórica. Então, seguindo aqui com as alternativas. A dança folclórica está relacionada às tradições culturais da região, às manifestações rítmicas. São classificadas em ranking, das mais originais. As lendas sustentam em verdades históricas, uma vez que são inventadas. Então, estou lendo aqui as palavras-chave. Vivências lúdicas de um povo. A dança folclórica está relacionada a isso. Ou a manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo. Refletindo-se o modo de expressar-se no mundo. Essa questão aqui é a que mais representa o que é uma dança folclórica. Viu, estudante? Estamos falando da dança clássica, o balé, porém, uma questão do Enem abordou sobre dança folclórica. Então, eu achei uma questão sobre o balé. Então, vocês ficam atentos que as provas do Enem trazem questões de várias linguagens da arte. E, geralmente, tem que ter conhecimento, conhecimento básico. Porque as questões do Enem, elas são produzidas ou criadas em uma teoria de resposta ao item. Ou seja, você precisa ter ali o conceito, conhecimento do conceito. O tema ali foi o quê? Dança folclórica, né? Danças folclóricas. Então, o que é danças folclóricas? O que envolve a dança folclórica? Então, a resposta ali foi letra E. Manifestações, afetivas, histórica, ideológica. Olha aí. Então, vocês precisam estar atentos aos conceitos. Para acertar uma questão, precisa ler com atenção. Buscar relembrar os conteúdos estudados. Precisa decorar. Ninguém decora tudo. Nós não temos habilidade de decorar tudo. Mas, podemos ter a ler algumas imagens no cérebro. Informações. E, quando ler ali a palavra-chave, lembra o que é. Certo? Então, fique atento aí a essas táticas. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Questão 4. Contribuição. Uma questão que vocês já conhecem. A arte pode trazer para a compreensão do mundo, dos seres humanos e de suas relações. Então, essa pergunta não é difícil. Porque eu já fiz uma atividade interativa na sala de aula. No momento da aula. Aí, vocês já sabem, né? Vocês podem responder com a sua concepção do que você entendeu sobre esse contexto e responder. Podem fazer pesquisa, procurar em outros materiais. Então, nós temos aqui um padrão de resposta. Então, que por meio das representações artísticas, o homem pode compreender as características próprias de um momento da sociedade. E é uma forma de manifestação social. Então, a sociedade está sempre em movimento. modificando, se reinventando, também misturando ali as culturas, né? Então, ela se modifica o tempo todo. E a arte representa isso. Então, a tarefa do artista é expor ao seu público significação profunda dos acontecimentos, fazendo-o compreender claramente a necessidade e as relações essenciais entre o homem e a natureza. E entre o homem nas questões políticas, filosóficas e sociais. Então, esse é um padrão de resposta. Porém, vocês podem ampliar. Então, eu trouxe um material complementar. Então, estudantes, sempre eu trago um material complementar em forma de vídeo, que é mais rápido para vocês acessarem no celular. Então, eu sempre trago um material complementar para vocês aprofundarem. Por exemplo, esse vídeo aí é sobre a história de um dos ícones da dança, que é a... nós já falamos dela, Diana Botafogo e Tiago Soares. Então, assistam para vocês conhecerem mais sobre essa dançarina, essa bailarina famosa. E podem conhecer outros também. Então, estudante, não deixe de pesquisar para ampliar aí seus conhecimentos. Ok? Vocês já perceberam que as questões do Enem, de concurso, sempre tem abordagem também de conhecimento, de vivências, de mundo. Então, é preciso. Se a gente não pode ir ao teatro, não pode ir lá numa ópera, assistir uma apresentação do balé, vamos assistir no vídeo, então. Porque, senão, a gente fica sem conhecer. Fica só nas imagens paradas, estáticas. Então, o vídeo que movimenta nos dá ali a capacidade de aprofundar, de assimilar melhor. Tudo bem, queridos? Então, esse foi o nosso material, foram as questões que abordamos. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido, solidificado um pouco mais sobre a dança, como o balé. E fico por aqui, aguardo vocês nas próximas aulas. E nada de faltar as aulas, viu? Deixar de assistir as nossas aulas. Quando você não assiste, você faltou. E aí pode comprometer, atrapalhar no seu aprendizado. Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.